Com Canja na redação, a banda Caximbó já está aqui, a galera tá ali, você vai ouvir um pouquinho do som deles e a gente volta já já com mais banda Caximbó. Pode rodar! Hoje é dia de Canja na redação, a gente recebe a banda Caximbó, o trio é formado por Lai, João e Paulo, o som é o chamado Eletropop, música eletrônica com apelo dançante. A diferença para outras bandas do gênero está nas letras. As músicas da Caximbó falam do espaço que a mulher está ocupando na sociedade e também faz críticas ao machismo. Uma curiosidade é que muitas das canções têm nomes de homens e mulheres. E eu vou falar com a Lai, olha lá, Lai tá lá, aqui é o João, ali tá a Lai e ali tá o Paulo. Tudo bem, galera? Tudo ótimo! Lai, eu quero saber por quê. Você fala dessa coisa da mulher, né, do novo espaço que a mulher ocupa na sociedade, mas muitas músicas têm nome de homem. Por que isso? Ah, porque no momento, no processo criativo, quando eu vou escrever as letras, muitas vezes eu acabo criando um personagem para ambientar aquela situação. Então, às vezes eu tô falando de um homem, às vezes eu tô falando de uma mulher. Por isso que tem nomes de pessoas, mas em breve acho que isso vai acabar mudando. Vocês já lançaram um EP, que é um disco com algumas músicas. Quando é que vem aí um disco lotado de músicas, cheio? Agora e mais, tá pertinho então, muito pertinho. Vocês vão tocar o quê pra gente? Eu vou explicar aqui, olha gente, a gente teve um probleminha na guitarra do Paulo, né Paulo? Nós vamos entrar no ar do mesmo jeito, só com o microfone e o teclado aqui do João. Você que tá em casa, vai gostar, fique frio aí e vocês vão voltar depois pra poder tocar com guitarra e tudo mais, tá bom? Vão tocar o quê pra gente agora? A gente pode tocar... Vai ser um trechinho a música inteira? Amália? Pode ser um trechinho? O trecho de Ivana, então. Amália inteira, meu diretor tá pedindo aqui. Amália inteira? Tudo bem. Vambora! Alô, som, som. Ótimo. Isso. Tudo certo, Jôzinho? Tudo certo. Vambora, você vai acompanhar agora, olha, a banda Cachimbó, a música é Amália. Amália. Isso. Tu não sabe de nada dessa vida Fica achando que nela só tem tu E eu já bato a porta Decidi dar Não me engana esse teu terno azul Ai, 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 ai Tá na cara o caminho Vou remar Que o barco não segue sozinho Tu não mede esforços quando é tua hora Mas daqui pra frente pode ficar rouco Toda vez que tu disser que quer agora Respondo sorrindo só daqui a pouco Ai, 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 ai Tá na cara o caminho Vou remar Que o barco não segue sozinho Tanto, 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 tanto mar Tanto, 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 tanto Pra deixar Pela metade Vejo mais tarde sair Uma boa tarde pra você Um ótimo fim de semana A gente volta segunda-feira Fique mais com banda Cachimbó Passa a conta pra ponta da mesa Fala mais alto pra eu escutar daqui Quieto, facho Que eu vou ser maior Tu é macho Nem por isso melhor Tchau Tchau Tchau